O homicídio foi registrado na rua Professora Maria Azevedo Leitão, no bairro Nossa Senhora Aparecida, em Caratinga, na noite desta última segunda-feira. A vítima, Matheus Moreira Anselmo, de 21 anos. A equipe de jornalismo do Supercanal esteve no local dos fatos. Segundo informado pela Polícia Militar, testemunhas relataram que um veículo de cor escura teria passado pela rua, enquanto tiros foram disparados em direção à vítima, que não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no local. A área do crime foi isolada pelas equipes da Polícia Militar e Polícia Militar de Meio Ambiente até a chegada da Perícia Técnica da Polícia Civil. Durante os trabalhos realizados pela perícia, foram encontrados no local 20 projéteis deflagrados de arma de fogo. O corpo da vítima foi encaminhado pelo serviço funerário ao IML de Caratinga. A motivação e autoria do crime seguem em apuração. Qualquer informação pode ser repassada via 190 ou diz que denuncia 181. A Polícia Militar segue em rastreamento.